O que é que tu acha de um homem lá na Inglaterra? Ele cortou o... Oh não! Ele não tava aguentando mais, então eu tô... Todo dia tô todo momento sustento, ela queria ele, queria ele, queria ele, queria ele, Ele queria ele, queria, queria ele, queria ele. Ele queria, vai, bora, 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 bora. Aí ela não aguentou mais, tá ligado? Chega todo dia, chega a trabalho bora, 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 bora. Tacadinha, 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 tacadinha. Aí ela não aguentou. É fresco? O QÉ? Foi fresco, é? Investing... Ninguém aguenta todo dia, né? Toda hora e todo instante Comigo é assim, é todo dia Toda hora, todo minuto, todo instante Tenho de manhã, de tarde, de noite Vai ter que andar contigo, vai ter que te castrar também Não, não, vai ter que aguentar, simples assim Alguém já te falou que é gostoso? Se alguém já me falou que sou gostoso Olha aí Gostoso O que é que o senhor diz? O que é que eu digo? O que o senhor quer que eu diga? O que você quiser O que eu quiser O que o senhor quer dizer? Saúde e felicidade Como é seu nome? Manel Alexandre da Cruz Ô senhor Manel O senhor O senhor O senhor é casado, solteiro O senhor Esqueceu o que o senhor Não, não, arranja uma negra pra eu? A gente arruma, vamos arrumar uma negra pro senhor Manel Aqui no programa agora, você que está em casa, você que está solteira Livre de desimpedida, você quer... o senhor quer novinha ou quer... Não, senhor, mulher de idade Mulher de idade, né? Quantos anos o senhor quer na nossa? Quantos anos? 78 Você quer uma mulher de 78 anos? Não, eu tenho Ah sim Você quer uma mulher de que idade mais ou menos? 60 por aí 60 60? 60 anos E dá pra fazer alguma coisa? Dá Gostoso Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tempo Tô solteira Você é tão solteira, né? Como é seu nome, hein? É Liana O pessoal chega, já vem me agarrando Mas nem se identificou, poxa Não, se identifica depois Ah, depois, né? Depois dá um beijo Faixa Faixa Sou faixa, meu nome é faixa Meu nome me chama de faixa Seu nome é faixa Meu nome não é faixa Mas todo mundo me chama de faixa Como é que vai a sua vida amorosa? Tá bem Graças a Deus Comecei o ano bem Começou o ano bem Começou a namorar Começou a namorar Esse ano foi, né? Ano passado Comecei esse ano Ah, sim, não entendi nada Começou ano passado Começou esse ano, né? Final de dezembro Você tá casado, solteiro Solteiro Solteiro, né? Eu sei como é, mulher Eu sei Eu também tô solteiro, gato Como, gato? Eu tô com um pouquinho depressão Mas não tô O que a senhora acha de um homem Que ele cortou Pra salvar o casamento dele Porque ele disse que a mulher dele Não aguentava mais Eu acertei agora Ela vai vir aí como? Vai ficar sem bilhão pra coisar Ai, não dá certo não Também acho, né? Então ele não salvou o casamento Piorou a situação Eu acho que ele devia procurar outra Devia procurar outra Que dê conta do recado Que dê conta do recado Olha pra mim Eu tô olhando Obrigado, meu amor Ó, deixa eu conversar Você é casado? Não, eu sou solteiro Tô solteiro É uma filha do programa dele Eu adoro ele A senhora pode conversar comigo? Minha filha não perde teu programa É, a Andreia Deixa eu perguntar um negócio da senhora Deixa eu dar um beijo pra ela Um beijo pra ela Um beijo pra Andreia Tá certo Tá bom, era só a Andreia Era só a Andreia Não, pra meu gênio também Não, não, só pra Andreia Não, sempre pra meu gênio Só pra Andreia Não, só pra Andreia Não, só pra Andreia Oi, cara, conversar comigo, senhora? É É Eu gosto, eu gosto muito de coroas E é, eu também Adoro o menino pra sustentar ele Olha aí, tá? A pessoa certa que quer E é Como é seu nome, meu amor? Leda Dona Leda Solteira, Dona Leda Solteiríssima Sério, Leda? Sério Tá solteira? É Cara, que coisa boa, não é? Não é? É tão boa essa com essa vida de solteiro Uhul Só nas baladas, só Não é, né? Nas festas Encontrando tu assim no meio da rua, hein? Já pensasse Como é teu nome artístico? Vai, revela pra gente Tiffany Bullock, hein? Rumei? Tiffany Bullock Quase que eu pensei que era outra coisa agora É Tiffany Bullock Bullock Sandra Bullock, tá ligado? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Vai pra você ficar rodando mesmo, filha? Meu Deus Você é muito lindo Meu Será te conhecer? Meu Deus Você é muito lindo Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Mas você faz esse negócio aí do Big Box aí Do Big Box aí Ah, é Big Box aí Que eu... Tá ligado, faixa? Então Pera aí Pera aí, eu sei fazer, pô Tá ligado Manda um rochedo lá, rochedo Rochedo, rochedo Putsk 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 Fala assim, fala assim, homem Putsk 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 Tô querendo saber do que você tá fazendo nessa reportagem Do que que a gente tá fazendo? De que é que você tá fazendo? Oi? De que é que você tá fazendo essa reportagem? De que é? De que é? Sim Pra isso É sobre... Oh meu Deus Oi? Vai e fala, menino Não, olha pra ali, olha pra ali Poxa Que coisa, viu? Ele me enrolou Vai e fala, de que é essa reportagem Eu sou da Bahia Que que tem a ver com essa reportagem? Eu não perguntei Sim, eu moro em Pernambuco na Bahia Sim, eu não perguntei Mas é meu Pernambuco Eu quero saber de que é Pra falar bem direitinho Com meu Pernambuco Não, mas não tem nada a ver não Perguntei a senhora de onde a senhora Mas a pessoa só faz reportagem de alguma coisa, né? Eu me entendi Eu me entendi Eu me entendi Eu me entendi Eu me entendi